Em janeiro realizou-se o campeonato regional de ciclocross em Leça do Balio. Alguns dos melhores praticantes de bicicletas de todo o terreno português e espanhóis deram vida ao pacato Parque de Santana. O Parque de Santana em Leça do Balio foi o palco do campeonato regional de ciclocross numa organização da Associação de Ciclismo do Porto. Na categoria Master B, o campeoníssimo António Sousa, da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, venceu com o tempo de 38 minutos e 9 segundos. O corredor apontou a maior dificuldade na prova do último domingo. A gente não consegue decorar o circuito. São várias voltas que a gente vai dando. Mesmo assim, há sempre uma situação ou outra que a gente... Estão constantemente a palpar terreno. É, não é fácil de fixar o circuito. Não é. É muito inteligente. Do pai para o filho, Francisco Sousa, também da Candy Bike Interdesign Metal Trigueira, terminou na segunda posição na prova de júniores. Francisco sente a responsabilidade de ser filho de um dos nomes mais importantes das bicicletas de todo o terreno. Penso nisso todos os dias e está em mim. Já é parte de mim. Recebe muitos conselhos do seu pai ou pede muitos conselhos? Sim, amas as coisas. E também levo na cabeça, às vezes. Não, mas é bom ter um pai assim. Ajuda-me em tudo. Posso tirar a parte da experiência que ele tem e posso usar nas minhas provas. Nas elites, Mário Costa foi quarto classificado. O corredor da ASC Backzone procura ainda uma vaga nos Jogos Olímpicos de Londres, mas prefere depositar esperanças nos Jogos de 2016. É uma luta muito complicada e que neste momento ainda mexe muito em Portugal, mas penso que a qualificação é muito, muito complicada e é preciso ter consciência e se calhar o ideal era pensar em 2016. Quantas vagas estão em aberto ainda? Sim, as vagas ainda estão todas em aberto. Até 22 de maio há que juntar os pontos. Agora, é muito complicado e na minha opinião fazer uma aposta em 2016 seria o mais sensato. Finalmente na competição feminina, Isabel Catano, da CSM Epinés-sur-Sene, é a atual campeã nacional e falou sobre esta modalidade, o ciclocross. É uma modalidade espetacular e eu acho que vai haver muita aderência por parte de outros corredores, tanto de estrada como de BTT. E a Associação de Ciclismo do Porto tem sido importante neste fazer renascer da modalidade? Sim, muito importante. Já é a terceira prova que organiza este ano, a de Sobrado, a de Vila do Conde e agora é esta. E obviamente está sendo uma peça muito importante para o desenvolvimento do ciclocross. Uma prova que contou com a presença de duas equipas espanholas, a Caixa Nova e a Salvaterra de Minho. O impulsionador desta corrida congratulou-se perante o êxito conseguido em Leça de Balio. Estava na hora daquela que é a Associação Líder também fazer o primeiro campeonato regional produzido por uma associação. E aqui estamos, felizmente com a ajuda da ADSL, uma das nossas grandes escolas de ciclismo, num parque de Santana em plena zona envolvente do Mosteiro de Leça de Balio, que dignificou maravilhosamente em termos de enquadramento o evento. Em termos técnicos, penso também que a satisfação foi geral por parte de todos quantos aqui acolhemos. A vinda de excepcionais atletas espanhóis, de algumas das equipas mais prestigiadas da vizinha Espanha, ainda adoraram mais a pílula qualitativa deste campeonato. A próxima prova de BTT está marcada para os dias 18 e 19 de fevereiro, no 3º Campeonato Internacional de Val de Rãs, naquela que será mais uma organização da Associação de Ciclismo do Porto. Uma reportagem por alturas do Campeonato Regional de Ciclocross, que decorreu nos últimos dias de janeiro em Leça de Balio. Em estúdio temos o professor Joaquim Mândio Santos. Professor, muito obrigado por estarmos com as notícias. Presidente da Associação de Ciclismo do Porto. Esta prova, já lá vamos às próximas provas da Associação de Ciclismo do Porto, mas esta prova no Parque de Santana foi um sucesso. Foi, e estamos muito felizes. O Ciclocross está de regresso em grande Portugal. Uma das modalidades mais características e mais históricas do ciclismo mundial, modalidade essa que é aproveitada por praticamente todos os praticantes de alta competição, sejam eles praticantes de estrada, sejam eles praticantes de BTT, para na chamada época de defesa, que vai de novembro a fevereiro do ano seguinte de cada uma das épocas, para manterem a forma, ou inclusivamente para começarem a ganhar a chamada forma de pré-época, o Ciclocross durante muitos anos esteve afastado das lides competitivas portuguesas. É uma modalidade muito específica, toda ela feita em terreno fora de estrada, embora possa ter asfalto e algum paralelo, é feita fora de estrada. É feita com bicicletas muito específicas, que embora pareçam bicicletas de estrada, as bicicletas de ciclocross, têm uma componente técnica muito específica, seja na questão dos travões, dos pneus, mesmo do reforço do quadro, e por isso mesmo, obviamente, obriga a um investimento específico para aquela área, o que nos tempos que correm não é possível de ser feito pela grande maioria das pessoas. Talvez isso fez com que durante muitos anos o ciclocross estivesse muito afastado das competições portuguesas. Felizmente e curiosamente, uma vez mais, no Porto, no nosso distrito, não é defender a nossa dama, mas foi assim que aconteceu, muito por culpa de um dos grandes nomes das equipas semi-profissionais ou quase não amadoras das provas fora de estado, o Sr. Paulo Monteiro, da Candy Bike, há dois anos atrás o ciclocross regressou a Portugal. A Federação, em boa hora, correspondeu a esse desafio à Associação de Ciclismo do Porto, sendo a maior associação do país. Em número de praticantes e em número também de atletas filiados de alta competição, não poderia ficar atrás. Demos, desde logo, luz verde e todo o apoio logístico e mesmo algum apoio financeiro à realização de provas e este ano, para além de duas provas da Taça de Portugal terem sido feitas em território sob a nossa égide, decidimos também ser a primeira associação a realizar um campeonato regional. Em boa hora o fizemos, quase uma centena de praticantes e, como viu, num parque magnífico, com aquele enquadramento... Pagato até ali... É, o BTT tem essa característica. Sem estragar-me, que é ambientalmente, politicamente correto e ambientalmente correto, agita muitas águas, traz algum radicalismo, é um desporto realmente radical, que exige muito esforço físico, muita técnica e a vertente do ciclocross exige uma técnica muito específica, porque estamos num terreno, como viu, cheio de sucalcos, cheio de raízes, que passa rapidamente da lama para o paralelo, passa de uma situação de subida íngreme para descida também ela bastante ígrima, e eu que o diga, porque também provei, não é? E estamos a ver algumas imagens, professor, da prova do... Espero que não passem a minha, porque senão vão perceber que havia uma prova de provas. Temo que o professor também vai aparecer a participar. Eu às vezes digo, digo com muito carinho aos nossos atletas, que dado o carinho que eles também nutrem por mim, vou um dia deste ter autorização para ver uma nova categoria, para além dos cadetes, dos júniores, das elites, dos Master A, B e C, os chamados Master MC, que serão os Master muito cansados. E eu aí serei candidato a ser um dos de referência. Então e por que não? Eu digo-lhe uma coisa, uma das coisas fantásticas no chamado ciclismo atual, seja ele o ciclismo de estrada de lazer, seja o ciclismo de fora de estrada, é que está finalmente a transformar-se num desporto dos 6, porque é aos 6 que se começam nos Benjamins, até aos 90 anos. Nós temos um atleta de alta competição federado neste país com 73. Aliás, um dia deste era capaz de ser interessante. Trouxe o carro. Um homem fantástico, que faz competição, a sério. Temos campeões que aos 54, 55 anos de idade, apresentam-se índices de massa gorda no corpo de 4%. O que significa que estão numa forma que eu infelizmente não tenho e a maior parte dos portugueses também não. Não sei se alguém neste estúdio terá essa forma, não é? Bem, não vamos por aí, não, vamos por aí. Embora vocêsjam muito mais elegantes do que eles. Mas é fundamental perceber que o ciclismo, nesta sua nova entrada no dia-a-dia da população do século XXI, transformou-se, eu diria, quase num case study. Dou-vos um exemplo muito claro. O BTT, nós estamos a ver imagens fantásticas, também deste ciclocross, em que nós permitimos... E ali está o professor, meu Deus, que vergonha. Vamos nos últimos lugares e cá está. Atenção, mas não fiquem, vamos também já agora ser justos. Eu peço desde já desculpa a todas as pessoas que envergaram até hoje o equipamento da Seleção Nacional, pela vergonha que eu lhes causei neste ciclocross, mas prometo que agora vai para casa e nunca mais irei envergonhar o equipamento das esquinas. Professor, de qualquer forma, e olhando já para o futuro próximo, avizinha-se a prova em Valterrãs, no fim de semana de 18 e 19 de Fevereiro, uma prova que vai ter o apoio da RTV, aliás, a RTV vai passar a acompanhar mais de perto o ciclocross e as bicicletas de todo terreno. Novidades para a prova de Valterrãs? Eu queria só mesmo num segundo dizer-vos que para nós é muito orgulho que seja a RTV a televisão oficial da Associação de Ciclismo do Porto. Penso que estou a dizê-lo pela primeira vez em público. decidimos convidar a RTV a ser a nossa televisão oficial. São 64 provas desde estrada a maratonas, cross country, down hill, a peel e a ciclocross que iremos ter ao longo do ano, mas dia 18 e 19 temos uma das provas mais importantes do ano em Portugal. Vamos ter em Valterrãs, Pena e Fiel, uma prova a contar para o ranking olímpico, ranking esse que chegou agora ao frição final. Estamos a 3 meses de distância de sabermos quem é que vai aos Jogos Olímpicos, uma vaga em aberto para os ciclistas portugueses na vertente cross country, 3 grandes atletas, pelo menos 3 grandes atletas a disputarem essa vaga e vamos ter em Valterrãs o primeiro tirateimas da época. Para vos dar uma ideia da importância desta prova, o melhor japonês, 15º do mundo, já está confirmado, a vice-campeã australiana está confirmada, 7 nações já inscritas e apenas estamos nos primeiros 4 dias de inscrição. Vai ser uma prova fabulosa. Para vezes quantos participantes? Nós vamos fechar aos 300. E o ano passado fechamos aos 300 a 15 dias. Portanto, estamos a falar de uma prova, passa a publicidade, de um dos maiores prize money nacionais, cerca de 3 mil euros. Uma prova que dá-se 30 pontos para esse ranking olímpico e que, portanto, vai de certeza absoluta nos trazer um dia de um espetáculo fantástico e para a RTV, que vai lá estar, vai ser também um dia especial de verem, talvez, uma das mais espetaculares das vertentes do ciclismo atual, o chamado cross country, um autêntico contrarrelógio no meio de pedras, descidas perigosas, subidas íngremes. Há quem fumagou muito. Felizmente, eu diria que os deuses gostam muito de BTT. São raros acidentes, de vez em quando. Eu já tive que ter eu próprio a minha uma placa ao sítio numa maratona. Feridas de guerra. Feridas de guerra, que nós muito orgulhosamente, cá está uma, aqui no queixo, mas, felizmente, as bicicletas são cada vez melhores. A técnica dos atletas está cada vez mais apurada e, como eu dizia, os deuses gostam muito de BTT. Tem sido raro um acidente, mais do que aquela escoriação que acontece uma outra vez e, manifestamente, fica aqui o convite para todos os espectadores que nos estão a ver. Convite esse que está extenso, está à época toda a equipa da RTV. E vamos estar também de marcar a encontro. Para a noite de 19, estamos em Valterras. Em Valterras, Penafiel, marcar a encontro mais uma vez com o professor João Cliamante. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela sua presença. Eu vou só dizer lá para casa, porque há pouco vimos o site da associação, que é o www.acporto.org. É este o sítio. Se eu tiver 20 segundos, queria apenas deixar um apelo a todos que nos estão a ver. Para quem tem crianças que gostam de andar de bicicleta, para quem gosta de andar de bicicleta, para quem só anda de bicicleta, nos seus tempos livres ou mesmo nas férias, andar de bicicleta com um seguro na nossa associação, custam os mínimos dos 26 euros. Talvez seja tempo de questionar se a sua saúde, o seu bem-estar e a sua segurança não valem mais de 26 euros por ano. Uma nota importante trazida aqui para o professor Joaquim Mando Santos de Alfina. Eras capaz de andar nesta aventura das bicicletas? Era bastante capaz, mas vamos ver. Por agora vamos seguir com o show de notícias.